Bom dia, gente! Dia 17 de agosto e minha bolsa acabou de romper. Sai mais um tanto do tampão. E hoje que eu vou tomar um banho. Corre lá, amor. Corre, corre, corre. Tô devagarzinho, gente, porque tá escorrendo água ainda de mim. Vai lá, vai lá, vai lá. Gente, é hoje, meu Deus do céu. A minha bolsa rompeu e tá dele sair líquido, assim. Eu tô até com um absurdo de pós-parto. Ainda bem que vocês me indicaram pra contar. Tô aqui tomando um cafezinho da manhã, vou passar uma maquiagem porque eu não sou obrigada a nada no banho. Hoje eu vou ver minha filha. Eu com essa cara aqui, ó. Minha mãe já tá aqui. Nossa, tamo aí, tamo aí. Hoje nós vamos ver a marinha. Mãezinho. O Fábio saiu e foi buscar a doula. Já avisei a média e já tá tudo certo. E é isso, gente. É hoje, dia 17 de agosto. Ou, né, na virada dia 18, não sei. Vamos ver. É hoje. Salve, Jesus. Tá sujinho hoje? Agora eles tão me arrumando. Um sorriso na orelha. Né? Gente, eu tô muito feliz. E eu tô nervoso, não, né? Não, o papai, gente, foi muito engraçado. A bolsa rompeu, né, que eu acordei, ele veio pra garzinho. Eu pulei da cama. Falei assim, amor, amor, a minha bolsa rompeu. Meu Deus do céu, cadê as coisas? Não tô lá no carro. Vamos pro hospital, vamos pro hospital. Meu amor, acabou. Vou tomar um banho, vou tomar um café, vou me maquiar, que a gente vai conhecer a nossa filha. É hoje. É hoje. Ó a Zizida batendo o papo aí. Foi buscar a doula. Oi. Eu não lavo nem o rosto a doula ainda. Não. Pera, desde que eu vejo nem. Tá dormindo, né? Mamãe, levantou da cama. Até a soga, passou perfume hoje pra conhecer a... A Rosanó, a Lari. A Rosanó, a Crianeta. Ah, que chique, né? Então vamos lá, daqui a pouquinho, né? Vai dar até sol, amor. Tá, eu quero falar uma coisa. Tô chegando. Então, deixa eu manter vocês informadas. Eu tô sentindo umas cólicas mais fortinhas aqui nas costas e na parte da frente. Só que a minha barriga não fica dura ainda. Não tem contração, tipo, da barriga ficar dura. Já me deu uma dorzinha de barriga que diz que dá pra dar uma limpadinha, então... Tá tudo certo, né, amor? Tá tudo em caminho. E eu tô aqui maquiando, meu querido. Acabo de ir pra bola ainda, né? Vamos fazer uns exercícios. Ainda bem, eu tenho tempo de cortar o cabelo, fazer limpeza de pele. É, ontem papai cortou... Não, antes de ontem, papai cortou o cabelo. Tô meio vermelho, amor. Aham. Tô bonita. Oi, amor. Oi, amor. Vamos chegar no hospital. Agora você vai entender a gente pra ver como é que tá o oramento. E se você quiser xixi. De novo? Estamos aqui, né, amor? Agora a médica vai examinar. E eu tô com uma dorzinha bem forte. Muito forte? Eu ainda tô vazando o líquido, a água, né, a bolsa que estourou. Agora é só esperar. Vai dar tudo certo, amor. Viu? Tudo, tudo, tudo. Update sobre esta moça que está em trabalho de parto, gente. Na verdade, é o seguinte. Fui pra médica, ela fez o exame de toque. Eu estou com um de dilatação, né? Estava até durante o exame. E dela mandou a gente caminhar, fazer exercício na bola. Não compensa ficar na maternidade ainda porque lá eu ia ficar sentada, parada e mais ansiosa ainda. Então agora estamos indo pro papaizinho, a doula lá atrás, fazer uns exercícios e as cólicas estão ficando pesadinhas. Mas a minha barriga não contrai ainda. Não chega a contrair, só dá a cólica. mas a cólica. Eu lembro que a Camila Cabral, do vice-menino, falou que é uma cólica lazarenta. Ela descreveu exatamente o que eu quero falar agora. É uma cólica lazarenta. Forte. Mas é assim, vem e vai rápido. Por enquanto, né? Talvez piore, talvez piore. Tomara que não, tomara que não. Mas vamos atendendo vocês informados. Agora a gente vai dar uma passeazinha no parque. Pronto, chegamos, hein? Pra caminhar. Pra caminhar. Mas vamos de começar a caminhar, hein? Já tá doendo, né, amor? Tá. Uma horinha ainda, vamos fazer uma caminhadinha. E quem tá com nós aqui? A doula. A doula. Vamos que vamos. A doula. A doula. Vamos embora. Lari, vamos sair hoje? Vamos, filha. Vamos lá, vamos. Vamos, ajuda a mamãe, que a mamãe tá aí na atividade, ó. Fazendo tudo. Tá fazendo o trabalho dela. Até meia-noite, você sai da casinha. Respira, amor. Tá vendo? Eu não sinto contraio, eu sinto a dor, só. Mas eu acho que tá duro, sim. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Coloca a mão aqui, ó. Ó, tá duro. É, aqui tá duro, amor. Aqui tá mole, é aqui que ela baixou. Mas é aqui, ó. Olha aqui, ó. Você não sente? Tá mais duro? Não? Não. Não. Tá espetando ali, velho. Ai. Ai, meu Deus do céu. Ai, deixa eu ver. Ó, endureceu. Fica, olha aqui. Aham, amor. Aqui, ó. Nossa, endureceu, amor. Fica, amor. Fica. Fica. Fica, tira. Tira. Fica, tira, tira. Fica, tira. Fica, tira, tira. Vamos, beijar aqui. Ai... Vai passar, vai passar, vai passar. Ai... 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 Támän. Waters sinto. Ah... coçãouxer houve! 꾸라 Hiiii! Hiiii! Ai... Hiiii! Hiiii! We're doing hot! We need water! And i need water! Ontem leva a pressão. Ai, ai, ai. Ai... Ai... Quer uma coisa para você morder? Mordinho? Estamos tudo tomando água. Estou cansada. Estou muito cansada? Estou cansada. Está muito forte, né? Está vindo uma ferrada. Ainda bem que nós estamos... Cadu. Cadu. A sogra está apavorada. Eu também estou apavorada. É. É hoje, né, gatinha? Mas é lindo. Vou falar, gatinha. Toma água. Não é fácil, né? Nós estamos o que fazendo aqui? Marcando tudo aqui, né? Vamos lá, equipe. Ai... A gente está pior, acho que. Ai... 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 É um palco legal. Eu estou morrendo. Ah muito. Ah... Ah... Não aguento. Ah, não aguento. Não aguento. Não aguento. Então nós vamos agora? Vamos pra onde? Partiu? Amor, tudo certo? Então vamos então. Chegamos no hospital, né amorzinho? Então vamos lá. Venha, vem amiga, devagarzinho. Galera, chegamos no hospital aqui, correria, né Dola? Muito. Meu Deus, meu Deus, não vai começar já. Eu tô ansioso quase. Eu tô ansioso já. Nossa, tô nervoso, meu Deus. Vamos lá, torce por nós aí galera. Falou. Vai, vai. É, tá funcionando? Sim, porque fez uma anjezinha. Então não tá doutor André, mas não é o momento. Eles estão esperando, tá? Só perguntar? Não, não. Por segurança, né? Não, deixa o André falar lá. Você não tem que ter antes da anjezinha. É, porque a gente já tava com o topal, porque a gente fez antes. Coraçãozinho. Como que tá? Ainda não vai aparecer a orina. Mas você vai começar a sentir uma pressão. Tá baixo. Aí amorzinho, ó. Um pouco pleno agora. Tá esperando. Um momento. Pô tudo aqui, ó. Esperando o momento. Tô me sentindo pressionada. Relaxa. Vai dar tudo certo. Um momento. É estrela. Começando. Começando? Vamos fazer. Vamos fazer. Oi. Oi. Tá parindo junto? Tá parindo junto. Não, eu tenho que participar. Vou participar. Isso. Vamos lá, Chachim. Tá. Vamos, Marisa. Vamos. Vamos, Marisa. Tá quase, hein, galera. Beleza? O que é isso? Ahhhh Ah 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 Eu peguei o chão da baiana na boca. Tem que se agachar melhor. Deixa eu passar. Vai, deixa eu passar. Ai! Ai, ai, ai. Ai, eu tô sentindo. Ai, ae, ai. Ai, eu togei a cabeça. Ai, eu togoi. Ai! Ai... Ai... Não amar. Existei. Ai que existeria me! Vox. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Prontinho, meu amor. Tá aqui, amor. Tá bom? Viu, valeu a pena? Ele é muito linda. Tem nenenzinho que tá chorando aqui. Tá procurando um tetete, gente, eu acho. Tá procurando um tetete, mas tá dormindo. Tá procurando um tetete.